Música Olá, bem-vindos ao Sobora Intenso. Hoje vou fazer carneiro guisado com bumbos. Para fazer este prato de carne, vou usar os seguintes ingredientes. 650 gramas de carne carneiro ou de burrito da perna, cortado em cubinhos. 4 colheres de sopa de azeite. 1 cebola picada. 2 dentes de alho picados. 1 folha de louro. 1 raminho de rosmaninho. 4 colheres de sopa de polpa de tomate. 180 ml de vinho branco. 260 gramas de ervilhas. 2 cenouras cortadas em cubinhos. 2 colheres de sopa de azeite. 280 gramas de mistura de arroz selvagem. 600 ml de água. Sal, pimenta e cominhos. Tempere a carne com sal, pimenta e cominhos. Envolva bem o tempero com a carne. Num tacho, leve ao lume umas 4 colheres de sopa de azeite, a cebola, a cebola, o alho e a folha de louro. Mexa e deixe refogar um pouco. 2 colheres de sopa de arroz. 3 colheres de sopa de arroz. Junte a carne, mexa e deixe fritar até ganhar cor. adicione o rosmaninho, a polpa de tomate e o vinho branco. mexa, tape e deixe cozinhar durante 10 minutos até o álcool evaporar. Passados 10 minutos, adicione aproximadamente 800 ml de água. Tape e deixe cozer aproximadamente 40 minutos até que a carne fique terrinha. Caso seja necessário, acrescente mais água. Depois da carne terrinha, adicione as cenouras e as ervilhas. Mexa, tape e deixe cozer mais 20 minutos. Entretanto, faça o arroz. Num tacho, leve ao lume uns 600 ml de água e as 2 colheres de sopa de azeite. Tempere com sal e deixe ferver. Quando começar a ferver, junte o arroz, mexa, tape e deixe cozer aproximadamente 15 minutos até que o arroz fique cozido e a água seque. Depois da carne e os legumes cozidos, está pronto-se a servir. Espero que gostem desta receita. Bom apetite! Tchau!